Olá pessoal, eu sou o professor Fábio Antônio, não estou mais trabalhando na CN e agora estou atuando na primordial operadora de turismo, uma operadora já 17 anos no mercado, muito bem consolidada. Eu estou aqui para apresentar para vocês uma excursão que eu preparei com muito carinho para o mês de setembro de 2017, do dia 6 ao dia 19. Nós iremos para Portugal, passar por diversas cidades e chegaremos até a emblemática cidade de Santiago de Compostela, na Espanha. Os hotéis são todos de categoria 4 estrelas, eu quero que depois vocês pesquisem sobre as avaliações desses hotéis. Nós voaremos pela TAP, essa ótima companhia aérea portuguesa. Então agora assistam o roteiro e vejam que terá muita história, muita cultura, muito fado, muito vira, muitos doces portugueses que eu adoro e com certeza quem já viajou comigo sabe muita diversão, muita piada e muitos cases. Não percam essa oportunidade e fiquem à vontade para divulgar essa viagem para amigos e familiares. Iniciando a nossa viagem num voo direto de Guarulhos para Lisboa, vamos chegar às 11h30 da manhã, aonde um transfer nos levará ao nosso hotel mundial, que fica muito bem localizado no centro de Lisboa, um hotel 4 estrelas de categoria superior e nós teremos esta tarde livre para conhecer os arredores do nosso hotel e descansar porque à noite teremos um lindo jantar incluso de boas-vindas. No terceiro dia da nossa viagem, nós vamos fazer o nosso city tour por Lisboa, a capital de Portugal, passando pelos principais monumentos históricos, a Torre de Belém, pelo bairro de Alfama, pelo Mosteiro dos Jerônimos, olha que coisa linda. E está incluso o famoso pastel de Belém com aquele cafezinho maravilhoso. Gente, isso é muito bom, é uma delícia. Depois disso, nós iremos ao Museu dos Coxes para ver a coleção mais antiga de carruagens do mundo. E à noite, para encerrar esse belo dia, nós teremos mais um jantar incluso no nosso roteiro. No quarto dia, a apenas 30 quilômetros de Lisboa, nós visitaremos as lindas cidades de Estoril e Cascais, que são as cidades dos ricos de Portugal. Muitas mansões, muitos iates, é um luxo só, né? É como se fosse uma Mônaco, assim, de Portugal, gente. É muito bonito. Depois do almoço, nós visitaremos o sensacional Palácio de Pena. Olhem essas fotos do Palácio, as suas cores, as suas formas. Esse Palácio é incrível. Nós entraremos no Palácio e descobriremos todos os seus segredos. À noite, nós voltaremos para o nosso hotel em Lisboa. No quinto dia, nós visitaremos a linda cidade medieval de Óbidos, onde nós teremos tempo livre para ver o seu castelo, conhecer as suas casas brancas, floridas, experimentar o famoso licor de ginja. Essa cidade é muito pitoresca, muito exótica. Depois, no almoço, nós retornaremos para Lisboa, onde nós teremos tarde e noite livre para ou andar de periférico no Parque das Nações, a parte mais moderna de Lisboa, ou andar de bonde, na sua parte mais antiga. Enfim, vamos nos despedir da capital portuguesa. No sexto dia, vamos visitar esse lindo e famoso mosteiro de batalha em todo o seu interior. Após o almoço, chegaremos em Fátima, um dos pontos máximos da nossa viagem. Visitaremos todo o seu santuário. E com certeza serão momentos muito emocionantes, muito abençoados, onde faremos todas as nossas orações e os nossos agradecimentos. Dormiremos na própria cidade de Fátima, nesse ótimo hotel Santa Maria. No sétimo dia, visitaremos a linda cidade de Coimbra e conheceremos uma das mais famosas universidades do mundo, que é a Universidade de Coimbra. Visitaremos todo o seu interior, a sua biblioteca, a sala de capelos. É muito linda essa universidade. Após o almoço, conheceremos a cidade de Aveiros, que é a Veneza portuguesa. Não parece mesmo? Olha que linda! Pelos seus canais. E comeremos também o famoso doce dos ovos moles. Essa cidade é sensacional. E dormiremos na cidade de Braga. No oitavo dia pela manhã, nós visitaremos a cidade de Braga e andaremos nesse funicular, que é o mais antigo da Europa, para chegar ao belíssimo Santuário do Bom Jesus. Nesse dia, teremos um farto almoço incluso. E após, seguiremos para a cidade de Viana do Castelo, onde conheceremos o magnífico Santuário de Santa Luzia. Olha esse santuário que incrível, gente! No início da noite, já chegaremos à cidade de Santiago de Compostela, onde nos hospedaremos nesse belíssimo Hotel NH Collection Santiago. No nono dia, visitaremos Santiago de Compostela, uma das cidades mais emblemáticas e importantes da Europa. Com certeza, será um grande auge da nossa viagem. Continuaremos e passaremos pela cidade de Guimarães e visitaremos o importante Palácio dos Duques de Bragança. Já no início da noite, chegaremos na cidade de Porto e ficaremos nesse que é um dos melhores hotéis da cidade. No décimo dia, faremos o City Tour pela deslumbrante cidade do Porto, que tem como seu centro histórico patrimônio da humanidade. Nós passaremos pela Ribeira, Castelo do Queijo, olha que fotos lindas! E visitaremos uma adega, onde será explicado como são produzidos os famosos vinhos do Porto. No décimo primeiro dia, nós visitaremos a cidade de Peso da Régua, que é conhecida pelos seus bares, refletos de vinhedo. E é nessa cidade que está o Instituto do Vinho do Porto. Olha que maravilha! Eu acho que nós vamos voltar a verdadeiros enólogos dessa viagem, não é? No décimo segundo dia, nós teremos um dia inteiramente livre para desfrutar das delícias dessa cidade do Porto, experimentar o famoso pastel de bacalhau com queijo da Serra Estrela, o salame de chocolate, poderíamos ali varia Lelo, aonde teve inspiração para o filme do Harry Potter, ver o pôr do sol na Ribeira. E à noite teremos um grande jantar de despedida, com muito fardo, com muito vira e com muita diversão. O décimo terceiro dia é o dia do nosso regresso ao Brasil. Porém, o nosso voo é somente às oito e meia da noite. Então, nós teremos o dia praticamente inteiro para comprar as últimas lembranças, os últimos presentes. E no décimo quarto dia, nós chegaremos pela manhã em São Paulo, em Guarulhos, sendo o fim dessa maravilhosa viagem. Está lindo esse roteiro, não é, gente? Passaremos por palácios, por castelos, por praias e por paisagens inesquecíveis. E as comidas, gente? Nossa, bacalhau, os vinhos, os doces. E o que é mais legal de Portugal é que nós nos sentimos em casa, porque a língua é a mesma. Então, não deixe de aproveitar essa oportunidade. Chame seus amigos e seus familiares e vamos conhecer esse lindo país que é Portugal. Vamos viajar! Tchau! 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 Tchau!